Os policiais se deslocaram por volta das 5 horas da manhã de hoje até a avenida Castro Alves, próximo ao número 178, onde funciona o depósito de um mercado da área central. As informações davam conta de que um homem estaria morto naquele local. Os bombeiros constataram que o homem estava realmente sem vida, mas até aquele momento não souberam precisar qual teria sido a causa de sua morte. Somos solicitados pela PM para vir atender, a princípio, uma vítima de disparo de arma de fogo, mas chegando no local a gente pôde perceber que a vítima encontrava-se em óbito, mas não havia nenhum orifício de sinal de disparo de arma de fogo. Mas tem sangue no local, alguma coisa assim? Sim, a vítima tinha epistache, otorreia, Então ela havia sangue saindo pelo nariz, pela boca, pelo ouvido. Será que ele foi vítima de arma branca ou de alguma paulada, alguma pedrada, alguma coisa assim desse tipo? Então, a princípio não foi passado nada para nós como se tivesse sido que alguém tenha feito isso. Então, pode ter sido que alguém tenha causado uma pancada na cabeça dela ou que ela caiu por um mau súbito e que tenha acontecido isso. Ela está com um subgaleal em crânio e a princípio também parece que ela quebrou o pescoço. E vocês chegaram aqui e já estavam em óbito já? Nada pôde fazer? Sim, chegamos aqui e ela já estava em óbito já, já havia um tempo já e sem ter o que fazer. Com a chegada dos peritos, que vieram de Londrina, a nossa equipe conseguiu informações mais concretas. A vítima, um homem de pouco mais de 20 anos, trata-se de Júlio César Zambonini. Segundo o perito Henrique Nascimento, a vítima teria sido alvejada por um disparo de arma de fogo. Foi disparo de arma de fogo na região do Frânio. E vocês chegaram aqui, só veio um disparo, teve mais ou não? No princípio, o que eu tenho para me ver, só foi um disparo de arma de fogo. Por que a família comentou alguma coisa aqui no local ou não? Para mim não, para mim não comentou nada. Agora a família fica quieta, não sabe, não fala nada. Tem que agora esperar o delegado. E como que vai ser o trabalho de vocês a partir de agora? Vai ser encaminhado para o Instituto Médico Legal de Londrina. E depois que está feita a necropsia, vai ser liberado para a família. Foi encontrado algum objeto, alguma coisa assim, arma, alguma coisa do lado do corpo ou não? Foi encontrado uma faca e uma chave de roda.